Música 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 Estamos unidos Em família nós estamos unidos Para agradecer a Deus nosso Pai Este é o que me enviou Estamos unidos Nossas vidas já possuem sentido Para sempre como Santa Maria Desejamos o Pai Sempre que nós escolherem a prisão de Deus Se nos deixar loucura desentuar Minha casa irei Serviremos ao Senhor Minha casa irei Viveremos então Nunca volta ao dia Mãe Jesus se acorda E nós até condenar Minha casa irei Serviremos ao Senhor A solidão Serviremos 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 Por ser Dito Asi Serviremos 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 Por ser Dito Senhor, pois ele é Senhor.